Você sabia que a mesa radiônica permite que você faça um autotratamento? Que você se trate através dela? Sim, você mesmo! Você não sabia disso? Pois é, neste vídeo vamos tratar desse assunto, que muitas vezes é bastante polêmico. Olá pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal, canal da Agnes Natoterapias. Se você não me conhece, é a primeira vez que está chegando aqui. Eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas aqui da Vila Mariana em São Paulo. Após a vinheta, a gente vai entrar nesse assunto bem interessante, sobremesa radiônica, tá bom? Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as nossas novidades. comente, comente, o seu comentário é muito importante, pode estar virando um vídeo aqui no canal e ajudando mais pessoas, não só você, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, e a sua dúvida pode enriquecer mais o nosso canal, e a você mesmo, porque você está contribuindo, tá bom? Então compartilhe também com quem você acha que gosta desse tema. Então bora lá para a vinheta? Então pessoas, essa coisa de autocuidado através da mesa radiônica é muito interessante, eu também às vezes faço uso dela, então se eu estou precisando de fazer alguma coisa muito rapidinha, eu faço, né, precisa de fazer uma limpeza de ambiente, a gente consegue através da mesa radiônica, precisa de destravar alguma coisa ali, negócio, faz um anúncio, né, eu faço para a minha empresa, faço para mim mesma, para a saúde, rapidinho, faço para a minha família, para o meu esposo, sempre estou trabalhando, né? Muitas vezes tem pessoas que falam que não é ético, né, você trabalhar para você mesmo, ou que não é legal, etc, etc, então tem condição de você estar trabalhando alguma causa sua, eu acho até viável, né, tem condição. Eu acho que não é bom ou ruim isso, Renilde, eu acho que não é bom e nem é ruim, eu acho que depende, então se é bom ou se é ruim, isso acho que depende. Eu, né, quem me conhece, eu sou o tipo de professora que incentiva muito o grupo de troca, as pessoas não gostam muito de grupos, mas o grupo de um certo, né, de um certo curso, principalmente da mesa radiônica, que é um curso bastante prático, eu acho isso bastante rico, é uma coisa bastante importante, para a gente trocar não só experiências, como também trocar atendimentos, né, você fez ali curso com uma pessoa, conheceu ali no grupo, troca, incentiva muito isso, olha, fulano está precisando de uma mesa radiônica, troca, você também está precisando, por que que eu falo isso? Porque eu penso que o terapeuta, assim como pessoas também que trabalham a espiritualidade, o compartilhar e o aceitar ser tratado, ser cuidado, é muito importante. Tópico número um. Então, é muito importante a gente ser cuidado, ser tratado por outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, né, eu me pego nisso e eu vejo que um grande número de terapeutas, agora eu estou tratando o operador de mesa radiônica como terapeuta, e não deixa de ser um terapeuta, eu vejo que a gente não se importa muito com a gente, a gente se preocupa muito com os outros, a gente não se cuida, a gente se importa muito com os outros e acaba deixando a gente meio de lado. Então, a gente permitir fazer uma troca, ou se a pessoa te atender, você fazer uma doação espontânea de algum valor, porque às vezes a pessoa não quer falar para você que vai cobrar, mas você fazer uma doação espontânea para a pessoa, porque eu penso que a pessoa está ali doando o tempo dela para te atender, eu não tenho obrigação nenhuma de estar fazendo isso, porque afinal é o trabalho dela, então, se permitir ser cuidado, porque muitas vezes a gente não faz isso. Então, por isso que eu falo que é número um. E número dois, porque muitas vezes a gente está tão envolvido naquela situação, que a gente não consegue ter esse nível de consciência às vezes para enxergar outras saídas. Então, você aceitar a outra pessoa, cuidar de você, vai fazer com que você enxergue outras saídas. Você está vendo uma visão diferente, uma visão de quem está fora daquele problema, que pode te dar uma orientação bem maior. Então, você vai estar ganhando com isso. Então, eu sempre falo, um grupo de trocas de experiência, um grupo de determinados cursos, como o curso de mesa radiônica, é muito importante. A gente faz essa troca de experiência. E também essa troca de trabalho. E a gente acaba aprendendo. O colega aprende bastante com você. Qualquer dúvida, chama a professora. No meu caso, eu sempre falo, meus cursos são suporte vitalício. O curso não tem acesso a vitalício. Mas o suporte, sim, é vitalício. Seja ele presencial ou online, o suporte é vitalício. Então, pode mandar mensagem para mim, em dúvidas, que eu estou sempre pronta para responder. Porque também, se você está trabalhando e está tendo dúvidas, isso é ótimo. Isso é sinal que você está trabalhando e está querendo aprender para atender melhor o seu assistido ali. Tá bom? Então, a mesa radiônica, só fechando. Permite com que a gente trabalhe para nós e para as nossas pessoas próximas? Permite. Mas é muito importante a gente também se permitir ser tratado. Não que seja errado você se tratar, mas eu acho que você vai ter um ganho muito maior. Você vai ver a situação de uma outra forma, você vai ter mais entendimento sobre aquela situação. Então, vai ter um ganho de experiência muito maior e vai estar crescendo. Mentalmente, espiritualmente e até mesmo como um terapeuta. Tá bom? Então, muito obrigada, pessoas, por ter chegado até aqui. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho